Não, parece que o Roberto conseguiu entrar aí. Ela tá gravando a aula, né? Oi, professor, boa tarde. É que eu tô fazendo aqui atividade no celular da minha irmã. Sem problema. O importante é fazer a atividade que fica registrada pra mim aqui. Viu, Isabelle? Certo. Oi, professor. Oi, Yasmin. Oi, Yasmin. Aí, quando eu entrar lá, eu vou acabar saindo aqui, viu? Não tem problema. Se você estiver fazendo no Google Forms, não tem problema não, que fica registrado pra mim. Só quero que você coloque o nome e o número. Pronto. Tá, eu vou botar aqui. Tchau. 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 A Rocha cuida, cara. Cuidado aí, mandei o link. Cadê o Gustavo? Gustavo, Carolzinha. A Isis. A Isis. A Isis. A Isis. A Isis. A Isis. Cuida, galera. Como é que tá aí as questões? Tudo beleza? Dentro do nível do que a gente estudou? Lívia. Eu tô resolvendo aqui, professor. Mas tá dando certo aí, Isabelle? Tá. Tá, ótimo. Tá, ótimo. Bom, olha só, eu vou colocar, vocês vão terminar as questões, né? Logicamente, quando vocês terminarem as questões, eu vou mandar a resolução, a resolução completa, tá? Eu vou mandar lá no Google Sala de aula, tá bom? Mas aí você vai, eu já vou mandar também as questões dos acertos de vocês e dos erros, tá? E aí, eu vou mandar também as questões dos acertos de vocês e dos erros, tá? E aí, eu vou mandar também as questões dos acertos de vocês e dos acertos de vocês e dos acertos de vocês e dos acertos de vocês. Bom, já tem uma nota aí da Carol, viu? Carol já entregou aí o formulário aí. Stephanie, tu tava com um problema de entrar? O que foi? Qual foi o teu problema? Me diga aí. Ah, não tava conseguindo entrar. Vai dar um temposinho maior pra você, viu? Mas eu pedi pro Guilherme colocar lá no grupo. Não sei se vocês pegaram, né? Não sei se vocês pegaram, né? Vai sair, mano. Vai sair, mano. Oi. Oi. E aí E aí Vou ter que dar um jeito de jogar bola com o relógio para medir quantos quilômetros eu vou correr Vou botar ele assim virar ele para cá para baixo Eu vou ter que dar um jeito Isabelle, tudo tranquilo aí? Lívia, Guilherme... Sim... E aí... 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 Recebi... 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 Isabelle Ferreira... Recebi... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... 5 horas. Quando for 5 horas eu fecho o link, tá bom? Pode ser? Combinado assim? Como teve muita gente que teve problema pra entrar, eu não vou prejudicar ninguém não, tá bom? Então, 5 horas eu fecho o link, beleza? Aí coloca o número de vocês, tá? O nome, o número, por favor, pra mim fazer a frequência. Ok. Um abraço, até a próxima. Boa semana de prova, tá bom? Um abraço aí pra vocês. Tchau. 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 Tchau.